Um estudo mostrou que os cães são capazes de perceber as emoções humanas muito mais do que você imagina. A Glória é tutora do Kim há quase dois anos. Eles andam sempre juntos. Mais de uns meses pra cá, Glória notou que suas emoções e rotina pessoais estavam afetando a vida do animalzinho. Então ele me conhece demais. Então se de repente eu transparecer que eu não estou bem por alguma coisa, ou se eu estou muito emotiva, chorando por qualquer coisa, ele fica mais perto de mim, ele sente isso, ele chega a ficar muito pertinho, às vezes ele está até deitadinho, dormindo, aí ele olha pra mim e quer ficar comigo. Ele tem muita percepção do meu estado emocional. No Reino Unido, um estudo da Universidade de Bristol mostrou que o melhor amigo do homem consegue perceber as emoções humanas. Através do odor de seus tutores, os cães conseguem identificar e diferenciar cada sentimento, como o estresse, por exemplo. 80, 90% da comunicação dos cães, ela se dá por linguagem não verbal. Então, avaliando um outro cãozinho, eles avaliam posição de calda, orelha, olho, boca. E os cães, com o passar do tempo, aprenderam a fazer esse estudo, avaliar os donos também. Então, quando a pessoa está estressada, tem essa produção de hormônio, o aumento do cortisol, e isso reflete nos gestos, na postura das pessoas, e o cão consegue fazer essa leitura. A pesquisa envolveu 18 cães e seus tutores, e descobriu que os animais respondem ao cheiro de estresse, semelhante à forma como reagem a comandos físicos. O que reforça a importância dos tutores promoverem o bem-estar emocional dos fiéis amigos. Então, além das atividades para manter o cãozinho ocupado, psicologicamente saudável, uma rotina adequada no dia a dia vai ajudar para que o cãozinho não tenha nenhum problema de comportamento, ou que seja o reflexo de alguma questão comportamental que o dono talvez tenha. Sabendo que o Kim entende o que a Glória sente, ela tenta passar o máximo de tranquilidade para o cãozinho. A expectativa é da gente viver os dois felizes, né? Eu vendo um cãozinho equilibrado, entendendo como que é o espaço de cada um na minha casa e também fora, e é isso, e eu tranquila, né? Porque isso não estava tirando minha tranquilidade.